Olá, esse aqui é mais um Plantão Heavy Talk, eu sou o Moita, primeiramente pra falar aqui da participação do Angra no programa da Fátima Bernardes, caso você não tenha visto, eles participaram, ontem tocaram três músicas do disco Omni que foram a Always More, Magic Mirror e encerraram com Insênia, além de fazer ali uma breve entrevista falando sobre a participação da Sandy no clipe da Black Widow's Web e também na faixa gravada no CD. Outra coisa interessante também do Angra é que o Rafael Bittencourt lançou um vídeo explicando o que é Zito finalmente Zito é uma música que tem aí uma mitologia na história do Angra, que diversos fãs já fizeram várias teorias da conspiração sobre o que se trataria, a sigla Zito, sobre o que seria a história. Então o Rafael, numa boa ideia ali pra lançar o curso dele gratuito de composição, ele fez uma mailing list onde as pessoas se inscreveram e receberam na meia-noite dessa quarta-feira, terça pra quarta, um vídeo explicando o que é Zito. Então se você quiser saber ou quiser ver a participação também do Angra na Fátima Bernardes, na descrição do vídeo aí embaixo tem o link para ambos. Ou você pode ver também os cartões que vão aparecendo aqui em cima. E nossa notícia final aqui, que é uma infelicidade pra mim que gosto da banda e que tem uma amizade aí com o Jimmy é o fim do Matanza. O Matanza publicou ontem no seu site e também nas redes sociais oficiais da banda que vai encerrar atividades em outubro desse ano. Na verdade o anúncio foi feito durante a divulgação das datas do Matanza Fest, que é o festival do Matanza. Serão quatro cidades, que você também pode clicar aqui ou no link da descrição do vídeo pra saber melhor como vai ser. E eles anunciaram que até outubro eles vão fazer essas quatro datas do Matanza Fest em julho e outros shows individuais da banda que já estão marcados, de fato, até outubro. Depois não tem mais nada marcado e nem haverá mais. Assim como não haverá um próximo disco de estúdio, pelo menos por enquanto. Fica aos fãs aí a torcida pra que a banda faça uma turnê de reunião, ou faça apenas um hiato de um, dois anos e depois retorne. Enfim, a gente não sabe ainda muitos detalhes. Quem sabe eu entre em contato com o Jimmy pra gente produzir algum conteúdo falando melhor sobre isso. Mas de fato, lamentamos o fim do Matanza. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar seu like aí embaixo também, de se inscrever no nosso canal, de assistir outros vídeos nossos. Eu vou colocar aqui nossa entrevista mais recente com o Matanza. E nós nos vemos numa próxima. Muito obrigado!